Esperando, é meu bem, prazer em recebê-la no programa, aliás, prazer em recebê-la neste hotel, é neste motel, prazer em recebê-la neste quarto de motel, qual o seu nome? Patrícia! Patrícia, você mora com o papai e com a mamãe? Não, moro! A sua caravana é de onde? Lá nos tênis, e olha só, mora bem, mora bem no foco da dente, né? Patrícia, podemos começar? Podemos, desde que eu posso começar. Já conhece a brincadeira? Não! A brincadeira é muito fácil, é fácil, extremamente fácil pra você, e eu e todo mundo, tá achando de coisa engraçada, né? Ei, Patrícia, eu vou comer você em ritmo de festa. Agora, você quer dar pra mim ou quer voltar pro seu lugar? Quero dar! Então, me diga bem alto, eu vou te dar. Vou te dar! Mais alto, eu vou te dar. Eu vou te dá! Calma, calma só, piranha, calma! Tire a roupa, por favor. Fala, a calcinha também, mas é claro, eu não tenho o pau de ferro. Agora, dente na cama e abre as pernas. Mais, mais um pouco, mais, vai abrir daí. Oi, chega! Chega, se não vai rasgar. Vem, Patrícia, aqui está o meu pau de ouro. Ele vale mais do que tinha. Cheio de capitalização da liderança, capitalização. Vou te dar o meu pau na sua xereca, valendo o tomboca, ok? Se o senhor ganha e entra no cu, você ganha a casa! O meu pai do cu dói mais, pensando que eu não sei. Patrícia, o que isso? Vem, esse dentro aí, viu? Terra não, vai, vem, esse dentro do cu do seu pai. Vai pra lá, vai pra lá! Good!